Ai meu Deus, eu sabia que ia estar demorando. Quer saber? Eu vou começar. Vem, 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 Bianquinha na área. Que eu quero mais um vídeo. Oxi, oxi. O que você está fazendo? O canal é meu, Franzinha. Oxi, Bianquinha. Uma demora. Uma demora, né, Franzinha? É que eu estava procurando meus lindos óculos. Seus lindos óculos? Mostra para a galera. Gente, é que é difícil de achar. Olha o tamanzinho dele. Tamanzinho, está parecendo uma mosca varejeira. Franzinha. É mentira. É mentira, não é brincadeirinha, tá? Quer que eu guardo esse? Não, pode usar. Tá bom. Mas se quiser guardar, porque eu acho que esse óculos vai meio que... Tá, já sei. Eu vou guardar. Então agora começa o vídeo. Bem, 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 Bianquinha na área. Trazendo mais um vídeo para vocês. E o vídeo de hoje está incrível. Porque hoje eu vou fazer o vídeo mais esperado por mim. Sabe qual que é? Desafio da Siri. Uou! É muito legal. Hoje eu tenho quatro convidados especiais. Quatro? Quatro. Mas eu sou eu aqui. Olha, é você. Uhum. O Izinho que está atrás da câmera. Eu, 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 eu. Ai, meu Deus. E os dois últimos vão aparecer no final. Mas era quatro, agora é cinco. Mas tá bom. Ô, Bianquinha. Não se esquece de pedir para se inscrever. É verdade. E eu duvido você deixar o seu gostei antes de três segundos. Valendo. Três, dois, um. Deixar o seu gostei. Ai, se sobra se nós consegue. Mas, gente, vamos começar esse vídeo logo. Que eu estou muito animada. Eu também. Sabe, Bianquinha. Eu ganhei, né? Quando eu te brinquei com o sininho. Sério? Pode ser que eu ganhei de você. Oh, não fale isso, Franzinha. Eu tive uma ideia. O quê? Vamos começar fazendo uma piada, Franzinha. Uma piada? Uma piada. Vamos, vamos, vamos. O que a gente vai falar para ela, então? Eu acho que eu já sei o que eu vou falar. Tá. Siri, você é louca. Eu posso parecer um pouco louca às vezes. Mas não se preocupe. Só faço isso para te divertir. Gostei dela. Deixa eu falar. Ô, Siri, você é mais legal do que a Siri do outro celular, sabia? Sem comentários. Então, pessoal, vamos começar? Vamos, né? Primeiro, nós vamos ver se a gente pode fazer na mesa ou no... Nossa, a Bianquinha trocou tudo. Se a gente vai fazer no pote ou na mesa. Ou seja, pote 1, mesa 2. Tá, eu começo a fazer? Você faz. Siri, escolha um número aleatório de 1 a 2. A resposta é 1. Ah, a gente vai fazer. Não, 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 não. A bacia. Ah, o que é que é fazer na mesa, gente? Eu também, Bianca, eu não gosto de fazer, pera. Siri, escolha um número aleatório de 1 a 2. Sinto muito, Y, O, G, Master. Nossa, ó, já começou com a graça, Bianquinha. Não quer me responder. Pergunta você pra mim. Tá bom. Se escolha um número aleatório de 1 a 2. O resultado é 1. Ela não vai com a minha cara, gente. Ela não vai com a minha cara, mas tudo bem. Eu queria ir no pote. Vai, Bianquinha. Imagina se for no pote e com as mãos. Nossa, é legal também. Então, gente, agora vamos escolher se é nas mãos ou se é na colherzinha. Então... Eu quero nas mãos. Nas mãos? Mas vai ser o 1 nas mãos e o 2 na colher. Tá. Vai. Siri, escolha um número aleatório de 1 a 2. A resposta é 1. Qual é que é a colherzinha? É com a mão. É com a mão. É com a mão. É com a mão? É com a mão. Tá, aí, ó. Você gostou, né? Eu gostei muito, meu. Rapaz, tá. Minha vez. Vamos ver se ela me escuta, né? Siri, escolha o número aleatório de 1 a 2. Sinto muito isso. Ela não vai com a minha cara. O que é que eu vou? O que é que eu falo pra você? Agora não vai. O que é que eu vou com você, Franzinha? Faz pra mim, né, Bianquinha? Siri, escolha um número aleatório de 1 a 2. Hã? Tá vendo? Pera. Eu vou fazer com a mão também. Pera. Mas vamos resolver isso aí, galera. Escolha... Fala assim. Não. Siri... Ó, fica bem. Ô, Siri, você não vai com a minha cara? Veja o que eu encontrei na internet sobre cara. Ah, o Sim, não quer saber se é menina, não. Tá. Tá. Siri, né, Alicinho? Vamos começar então a apresentação? Vamos. Então, número 1 e número 2. Tá. Siri, escolha um número aleatório de 1 a 2. A noite, vovô Kowalski vê o imã cair no pé do pinguim queixoso. E vovó põe açúcar no chá de tâmaras do jabuti feliz. Tá doida? Essa mulher é doida. Vai. Siri, escolha um número aleatório de 1 a 2. Resultado é 1. 1. Magic Slime. Então, se você é Magic Slime, o meu é a branca. Nós vamos pôr tudo ou só um pouco? Acho que metade tá bom, né? Tá, metade. Então, vamos lá. Força, Bianca. Tá difícil, Bianca? Abrir. Vai. Franzinha, me fala o quanto tá bom. Você que sabe. Você que vai mexer. Tá bom, moça. Então tá bom. A minha vez agora. Espera, deixa eu ver. Não, dá pra eu colocar um pouquinho mais. Tá bom. Agora tá bom. Tá, minha vez. Agora. Agora. O que você acha que deve ser? Corante. Então põe corante aí em cima da mesa. Siri, escolha um número aleatório de 1 a 5. O resultado é 1. É 1. Olha esse. Eu queria amarelo. Queria amarelo? Eu queria. Você tá esperta, hein, Bianca. Espera, deixa eu escolher o meu. Siri, escolha um número aleatório de 1 a 5. O resultado é 5. Nada. Não é nada, gente. Eu te dou mais uma chance. Não, não. Tá certa sim, Bianca. Tem que ser certa. Vai, vai, vai. Tá bom. Tá ótimo. Agora vamos escolher os grits. Vai. 1, 2, 3, 4, 5. 5. 5 é nada. Siri, escolha um número aleatório de 1 a 5. A resposta é 2. 2. Rocha! Vai ficar lindo com amarelo. Tá. Escolha. Siri, escolha um número aleatório de 1 a 5. A resposta é 2. Uau! Igual o seu. Igual o seu. Vai. Pera, deixa eu abrir que tá... É difícil isso aqui, né, gente? Então tem que abrir aqui, pera. É a franjinha mais velha do que eu. Nossa, eu preciso falar assim. A franjinha é só 2 anos mais velha do que eu. É isso mesmo. Vai, Bianca. Põe aí. Uou! Que bom efeito. Que lindo! Derrubei na mesa. Agora o meu. Agora o meu. Eu vou pôr bastante, porque já que não tem cor, né, vamos colocar e grite. Pronto. Né, Bianquinha? Olha aqui. Franzinha, eu tô... Eu quero mexer. O seu vai ficar tipo lindo, porque é mais que slime, Bianquinha. Vai, as bolinhas. As bolinhas. Eu tô ansiosa. Vamos lá. 5. 5 também? Eu queria até tu bolinha. Vai, 1, 4. Então, tá bom. 1, 2, 3, 4. Sim. Escolha um número aleatório de 1 a 4. Não encontrei nenhum evento sobre número aleatório de 1 a 4 no próximo período de 3 meses. Ixi. Ela tá tirando da minha cara, do meu rostinho lindo, da minha cara de boa. Oxi. Que conversa é essa, Bianquinha? Gente, o 4 não dá. Então, vamos no 5. Então, se for 5, é nada. Siri, escolha um número aleatório de 1 a 5. O resultado é 3. Amarelo. Tipo, vai ficar muito lindo esse slime. Deixa eu... Siri, escolha um número aleatório de 1 a 4. O resultado é 4. 4! Uau, uau, uau. Pela primeira vez, deu certo com 4, gente. O meu é rosa. O meu é rosa. O meu é rosa. Vai. Ai, meu Deus do céu. Eu acho que vai explodir tudo. Ai, meu Deus, eu tô com medo também. Eu vou pôr um longe, que eu gosto de bolinha. Opa. Caiu um pouquinho, né? Nossa, vai ficar lindo o seu, Bianca. Meu é caroante também. Ah, meu Deus do céu. Pronto. E agora, Bianquinha? Vamos fazer igual nós fez, né? O Izinho, eu e ele. Nós vamos escolher o EVA, só, que nós vamos colocar só depois que a slime estiver pronta. Sim. Então, vamos lá escolher o EVA. Não é EVA, não é EVA. É EVA. Tire, escolha um número aleatório de 1 a 5. O resultado seria 3. Vai ficar lindo, né? Vai ficar lindo. Não, vai ficar até que vai ficar bom, certo? É, então vamos. Tire, escolha um número aleatório de 1 a 5. A resposta é 1. Vermelho. Vermelho. Não, queria tanto amarelo, mas tá bom. Gente, agora vamos ativar. Nossa, esquece que você quer com a mãozinha. Ai, verdade. Agora vamos mexer, desculpa. Vamos começar a mexer. Ela foi com as duas palmas igual eu. Pois é, esqueci, franzinha. Vai ficar muito lindo o céu, Bianchinha. Vai ficar melhor. Olha essa cor. Caraca. Isso vai ficar corrente também. Vai, minha vez, minha vez. Vamos lá, galera. Meu Deus. Fransinha Chica. Uou, olha isso. Ficou lindo. Você ficou melhor do que o meu, franzinha. Não, o seu ficou incrível, uizinho. Meu Deus. Bianchinha, ficou incrível. Porque tipo esse amarelo com rosa e com a transparência. Nossa, eu perdi. Já que o uizinho não quer colocar tirador por mim, você pode colocar, por favor? Eu coloco. Deixa ele lá comer no lanche, né, Bianchinha? É. Fransinha, colocou demais. Opa, é assim mesmo. Meu Deus. A franzeia colocou muito, viu, gente? Ai, Bianchinha, é só mexer. Olha isso. Olha isso, gente. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus. Tá incrível. Tá incrível a sua slime. Tá maravilhoso, Chiquinho. Mas a minha também tá linda, olha. A sua tá linda, franzinha. Gente, olha como que ficou a nossa slime. Caraca, a sua ficou linda. Olha a minha. Uou. Ô, franzinha, posso falar alguma coisa? O quê? Eu acho que nessa eu venci. Ah, será? Bianchinha. É, claro que fui eu. Claro. Você, franzinha, vamos jogar na mesa? Vamos, Bianchinha, vamos jogar na mesa. Ah, tá pesado. Tá. Uh, franzinha. Gente, olha o que que ela fez. Olha isso. Foi sem querer, querendo. Ah, mas deixa pra lá. Já foi. Estica aí a sua slime pra galera ver. Oh. Ô, Isinho. Ô, Isinho. Oi. Tô comendo lanche. Pera aí. Ô, Isinho, você tem que ver isso. Lembra aquela slime que você queria? Dourada? Vem, Vê. Não acredito. Olha o que que a Bianchinha fez. Tô vendo. Bianchinha, você é incrível. Não, Isinho. Isso não foi eu. Foi a Siri. É verdade. Caraca, tá muito lindo. Ô, Isinho. Olha aqui como que ficou. Fui eu que te vei. Uou. Ficou muito linda a sua. Vamos pôr a massa de EVA agora? Vamos. Eu vou fazer coisa satisfatória. Olha isso, gente. Olha aqui. Que gostoso. Uou. Olha isso. Põe lá, Bianchinha. Vai, vai, vai. Eu vou fazer coisa satisfatória. Esqueceu? Ah, então vai. Deixa eu ver que eu quero aprender. Uou. Que lindo. Olha esse efeito. Quem que é melhor fazer vidro satisfatório? Olha que eu fiz com a minha, Isinho. Franzinha, eu acho que dá pra tirar da sua. Não, vou fazer assim. Vamos ver. Tem unha grande. Deixa eu te ajudar, Franzinha. Tá, vamos ver. Eu acho que a minha vai ficar azul, viu, Franzinha? Será? Ouve. Nossa, a sua ficou muito linda. Mas a minha vai ficar mais. Não, a minha, Franzinha. Caraca, tá muito incrível aí, Zinho. Você gostou? Ô, Isinho, eu acho que a minha vai ser sabe do quê? Hã? Do Hulk. É em homenagem a mim? Sim, Isinho. Eu fiz ela toda pra você. Olha só, gente. Ficou Crunchy e Butter ao mesmo tempo. Mas o voto de ser mais bonito ou não é da maioria. Então quem fala mais, assim, por exemplo. A Bianchinha ganhou. Aí foi a Bianchinha. Ou a Franzinha ganhou. Aí foi a Franzinha. Então, você vai deixar com quem pra resolver isso? Comigo. Com os inscritos. É, Bianchinha. Tem que ser com os inscritos. Ah. Uou. Gente, vocês viram isso? Meu Deus, Bianchinha. Nossa, quando eu crescer, quando eu crescer, eu vou aprender a fazer essas bolhas. Olha só isso, Bianchinha. Uou. Pegou isso, Bianchinha. Mas, gente, deixa a bolha pra lá e é melhor a gente se despedir. Porque senão você vê que vai ficar muito, mas muito longo. É verdade, Bianchinha. Então, galerinha, nós vamos deixar com vocês pra ver qual slime ficou boa. Bom, ficou melhor, né? É claro que todo mundo vai botar a minha. Olha só essa, Bianchinha. Sabe por quê? Porque a linha é do Hulk. É verdade. Então, gente, o vídeo foi isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu gostei. Mas só que eu acho que vocês já deixaram, né, Franzinha? Eu acho que sim. Então, se vocês já deixaram, manda pra todo mundo, né, Bianchinha? Então, tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Um beijo da Franzinha. E um beijo da Bianchinha. Uou.